Se eu fosse você, não faria isso. Vovô, você fala. Eu sou de uma espécie rara. O último exemplar dos gorilas sapiens. Se você me matar, seria uma espécie a menos. Você nunca ouviu falar de biodiversidade? Já ouvi, mas nunca prestei atenção. Com certeza não leu a Agenda 21. Vem aqui que eu vou te contar. A diversidade é responsável pelo equilíbrio dos ecossistemas. O planeta Terra depende dessa variedade de espécies e paisagens. Não, mas eu sou a favor da diversidade das espécies. Ó, meu chapéu é couro de jacaré. É meu cinto, é pele de onça. Para, para, para. Meu sapato é lontra. Você é um zoológico ambulante? Eu vou te denunciar para o IPAMA. Imagina, bicho, planta, isso tem tudo quanto é lugar. Matei. A natureza é como uma sinfonia. Se você tira daqui, desafina dali. É por isso que você não deve me matar. Mas eu nem estava mais pensando em te matar. Na verdade, eu percebi que eu posso ficar rico com o macaco falante. Ou você ser empresário, vou dar um empurrãozinho na tua carreira. Como é que está precisando de um empurrãozinho para pensar mais na natureza? Não, não, não. Não. Uma coisa grindo. Obrigado.